Estamos aqui trazendo informações direto de Jaru, mas hoje vamos trazer informação sobre uma operação realizada pela Polícia Federal juntamente com a Polícia Militar da região central aqui do estado de Rondônia, viu Clévis? A operação que teve como nome Ghost Truck, que significa caminhão fantasma, foi motivada devido após a Polícia Federal começar a identificar algumas irregularidades em relação a notas fiscais falsas de madeiras que estariam sendo transportadas O que aconteceu foi o seguinte, uma operação da Polícia na Reserva Roosevelt apontou que alguns caminhões de madeiras estariam transitando ou transportando essas madeiras de forma ilegal e quando foram averiguar as notas fiscais, essas notas eram emitidas de maneira irregular O que esse grupo criminoso estava fazendo, Clévis? Eles entravam no sistema do governo, no sistema que emitem as guias ambientais e falsificavam esses documentos e automaticamente as notas também eram falsas Segundo a apuração da Polícia Federal, esse grupo movimentou cerca de 400 milhões de forma ilegal com essas madeiras Então, no dia de ontem, houve uma operação da Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar na cidade de Paraná, também em Pimenta Bueno e na cidade de Espigão do Oeste E eles cumpriram os mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e até mesmo dinheiro em espécies em um dos locais onde foram feitas as buscas e apreensões E agora a Polícia segue investigando para identificar mais pessoas envolvidas neste crime e até mesmo colocá-los atrás das grades ou que essas pessoas pagam pelos crimes que foram cometidos Ou seja, crimes contra a entidade responsável por fornecer as guias ambientais e até mesmo as notas fiscais E a nossa equipe de jornalismo vai continuar acompanhando este caso, qualquer novidade eu volto a te chamar